E as ruas próximas ao estádio vão ser bloqueadas para a partida. Depois de esse horário, apenas torcedores com ingressos, profissionais que vão atuar no jogo e moradores da região poderão acessar o entorno, então, do Couto Pereira. E é sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com a repórter Valéria Próspero, que tem os detalhes. Bom dia, Valéria. Explica pra gente como é que vão funcionar esses bloqueios. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, o bloqueio vai ser realizado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, a partir das 18 horas de hoje, em pleno horário de pico. Então, os motoristas devem ficar atentos para evitar congestionamento. Entre as ruas que estarão bloqueadas estão ruas importantes, como a Ubaldino do Amaral, a Augusto Severo, a Alberto Bolliger, a Rua Mauá, a Avenida Agostinho Leão e a Rua Itupava. Essas são ruas que costumam ter um grande fluxo, então, os motoristas que puderem evitar esses trechos é o adequado. E, além disso, a Polícia Militar vai estar aí com um reforço do efetivo para garantir que o evento seja realizado com tranquilidade, com segurança, para poder assistir esse jogo entre Brasil e Ecuador. É com você, Giovana. Tá certo. Muito obrigada, Valéria, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Então, vamos lá.